MANTUAN Jô desviou, em posição de impedimento. Jô, com liberdade, tocou, bom passe, Renato Augusto bateu por baixo, ela desviada. Del Gutierrez, passou o Velasco, toque era para o Ângelo, chegou batendo o Camargo, caiu. Vai o Willian, bateu direto. Colocou na frente, ameaça o chute, mandou ver. Respira fundo, se concentra, bateu para a entrada da pequena área. Falha bem a bola de um lado para o outro, MANTUAN puxou para a esquerda, bateu. Fundamental, a bola deu um beijo na trave. Vem o Corinthians de novo com o Paulinho. Na área, a bola vai perdendo peso. Pegou de primeira, Renato. Trata na área, arrisca Fagner, o goleiro deu rebote. Gol! Vasquez, cruzamento perigoso, desvio. Está ali no cantinho do campo. O Willian deu uma puxada, acelerou, bateu. Lá do outro lado. Vai o Renato, bateu. Lá do outro lado, a subida de cabeça do Gil. Cabeça, uma arcilha. O lance pode ser de perigo. Guaxão!